A Arte de Fazer Amigos apresenta Momento de Luz com a professora Andrea Garcia da Luz Oi meu povo abençoado, mais uma vez peço licença para entrar na casa de vocês Hoje gente, eu vou responder uma questão muito importante Eu já falei isso em programas anteriores e vou responder isso novamente hoje Eu recebi vários e-mails essa semana que me deixou muito triste com a questão de pessoas falando sobre amarração amorosa Ai, porque quero amarrar fulano ou porque quero amarrar ciclano comigo Gente, eu já falei uma vez e vou repetir, eu sou totalmente contra isso Se a pessoa não está no destino seu, se a pessoa não é seu destino, não foi Deus que colocou no seu caminho Não pense nessas coisas de fazer amarração amorosa, de fazer trabalhos de feitiçaria, trabalhos de magia Para segurar uma pessoa com você, certo? Se ela está no seu destino e existe um atrapalho espiritual, daí é diferente, certo? Por exemplo assim, você me procura, como eu já tive vários casos de pessoas que me procuraram Que era do destino da pessoa aquele amor, era do destino dela aquele relacionamento Mas tinha um atrapalho espiritual no nome da pessoa Então a gente faz uma limpeza espiritual, é diferente, gente Agora essa coisa de ficar fazendo amarração amorosa, trabalhos para ter alguém do seu lado, não é certo Até mesmo porque isso vai virar contra karma para você A gente nunca planta laranja e colhe manga A gente só colhe aquilo que a gente planta Se você fizer um trabalho desse para ter alguém ao seu lado, uma amarração amorosa Sendo que essa pessoa não está no seu destino, você só vai estar procurando karmas para você Só vai estar criando negatividade para você mesmo, certo? Então pense muito bem antes de tomar uma decisão dessa Se a pessoa está no seu destino, ótimo! Muitas vezes existem casos que a pessoa está no destino e está afastada Por quê? Porque foi feito uma magia, porque você está com uma carga negativa Porque você tem um trabalho feito contra você que afasta a pessoa que você ama Mas aí é diferente, a gente faz uma limpeza espiritual, certo? Agora, antes de tudo, gente, vamos lembrar aquilo que eu falo sempre em todos os programas Orar, conversar com Deus como se Ele fosse seu melhor amigo Chamar Ele para sentar do teu lado e conversar com Ele Não essa oração repetitiva, certo? Que se torna uma ladainha E sim conversar como se Ele estivesse ao seu lado, contar seus problemas Gente, não existe coisa melhor do que na hora de uma refeição Você reunir sua família e abençoar aquele alimento Fazer uma oração com a sua família junto Vamos orar, vamos trobar os joelhos e orar Hoje em dia as pessoas estão muito afastadas de Deus E a única forma de você ter proteção espiritual é orando É pedindo proteção ao Senhor Muitas vezes eu vejo casos de pessoas que estão sendo destruídas Por trabalhos feitos, por magia negra Por trabalhos ruins que foram feitos contra essas pessoas Mas existe saída É só você procurar uma proteção espiritual maior Deixo vocês com a paz de Deus Estarei na próxima semana dando dicas sobre salmos Almoço Obrigado Obrigado Obrigado